Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre as jogadoras que mais se destacaram na liga italiana temporada 2021. Então se acomode e bora para o vídeo. Em quinto lugar das jogadoras que mais se destacaram fica a oposta do Bustarcísio Camilla Mingardi. A atacante italiana terminou a competição com uma segunda maior pontuadora com 465 pontos, tendo um ótimo desempenho na atual edição da liga italiana. Ainda que a atleta não tenha grandes passagens pela seleção, sonhe em poder defender as cores azul da Itália nas Olimpíadas de Tóquio. E o primeiro caminho para isso ela realizou, sendo um dos destaques desta temporada, com atuação segura e levando seu time às semifinais da Champions League, foi importante para a equipe e se mostrou muito madura e versátil dentro de quadra. Em quarto lugar das jogadoras que mais se destacaram fica a líbero do corneliano Monica de Gennaro. A jogadora terminou a competição em primeiro lugar com eficiência no passo e com 60% de positividade, a atleta que atua pelo time das Panteras desde a temporada 2013 e 2014 é considerada uma das melhores líberas a nível mundial, com muitas passagens pela seleção italiana e com várias conquistas individuais, é importantíssima para os anseios do técnico Daniele Santarelli, que é também seu marido, para com o time corneliano. A experiente jogadora está à frente de suas companheiras, comandando elas dentro de quadra e sendo considerada uma jogadora importante para os times adversários. Em terceiro lugar das jogadoras com maiores destaques fica a central Anna Danese. A italiana terminou a competição como a maior bloqueadora com 101 bloqueios e no total realizou 286 pontos. Tem ainda a nona colocação como melhor em eficiência no ataque, com 52% de positividade. A jogadora que está indo para sua terceira passagem pelo Monza tem realizado bons jogos e conquistou a titularidade na seleção por méritos. A jogadora termina a temporada com a conquista da Seven Cup, quando seu time venceu o Galatasaray da Turquia na grande decisão. Em segundo lugar das jogadoras que foram destaques fica a ponteira do Novara, Katerina Bossetti. A atacante terminou a competição como a nona maior pontuadora com 388 pontos, foi a sétima melhor sacadora com 29 aces e a oitava melhor eficiência no passe foram 46% de positividade. Katerina, que teve problemas físicos, ficando por um longo período afastada das quadras, teve um recomeço nesta temporada. Com uma atuação segura dentro de quadra, a experiência obtida quando atuou no Brasil e na Turquia foram predominantes para ajudar sua equipe a chegar à final da competição e ficando com a medalha de prata. Em primeiro lugar das jogadoras que foram destaques, fica a oposta do coneliano Paola Egonu. A jogadora que quebrou o próprio recorde de pontuação em uma só partida, anotando 47 pontos na semifinal contra o Novara, terminou a competição como a maior pontuadora, foram 506 pontos realizados durante a temporada. A segunda melhor sacadora com 47 aces e a terceira melhor eficiência no ataque com 58% de positividade, a conquista coroa a fase fenomenal da atacante, que foi campeã da Supercopa da Itália e da Copa da Itália, sendo considerada ao final da Liga Italiana MVP da edição. E pra vocês, tem algum top 5 das jogadoras que se destacaram na Liga Italiana? Deixe nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima!